Troquei a minha roupa de cama aqui hoje, gente, tá só o cheirinho do novo sabão líquido que eu comprei e o amaciante. Eu não vejo a hora de deitar, vocês não estão entendendo. Meu Deus, que cheiro bom. Faz um tempinho que eu não faço rotina noturna aqui com vocês, né? Então, bem-vindos a mais uma rotina noturna morando sozinha. Mas eu não moro mais sozinha, né, meu amor? Agora é rotina noturna com a Moana. Você tá tão quentinho, ó. E cheirosa, tá muito cheirosa. Bom, gente, eu já jantei. Eu jantei hoje até um pouco cedo porque eu tava com muita fome. Então eu comi mais cedo. Então agora é a hora de lavar as louças do almoço. Aliás, é, do almoço e da janta, né? Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I... Quando eu trabalhava na barbearia do Joe, eu bebia tanta água, gente. Tanta água, tipo assim. Eu era uma pessoa super exemplar de beber água. Hoje em dia, eu bebo água, sabe quando? Quando a Moana me lembra. Como que a Moana me lembra? Moana bebe muita água, gente. Moana bebe muita água. Eu já até coloquei o cronômetro no meu celular pra ver quantos minutos que ela passa bebendo. E eu sei que ela tava bebendo água, gente, por um minuto e tipo, sei lá, se foi 15 segundos, por aí. E assim, ela sempre tem água. Não é nada assim, entendeu, que ela tá sem água nem nada, não. É porque a Moana bebe muita água. E aí, quando eu fico ouvindo ela bebendo água, eu fico, tem que beber água. Aí eu vou lá e bebo água. E agora, eu queria tanto uma coisinha doce pra comer. Tipo, chocolate. Mas eu tô de dieta, né. E nem tem nada aqui em casa. É aquele negócio, minha versão fitness foi no mercado. E aqui é a minha versão que não é fitness. Fica sofrendo com isso. Vamos lá tirar a maquiagem, então. Amanhã, eu não vou precisar acordar muito cedo assim. Tipo, eu vou acordar cedo, né, mas não tão cedo. Normalmente, eu tô acordando, gente, umas 4h50 da manhã. Porque eu tenho aula de hitbox. Aí, a minha aula de hitbox é 6h da manhã. Eu gosto muito de fazer essa aula pela manhã, sabe? Tipo, já começa o dia, assim, maravilhosamente bem. Só que as aulas são de terça e quinta. Então, só terça e quinta que eu tô acordando nesse horário. Os outros dias eu tô acordando, tipo, 7h da manhã, 8h, sabe? Hoje, por exemplo, não sei o que aconteceu, gente. Eu tava muito exausta e acabei acordando mais tarde. Foi tão bom. Não vou mentir pra vocês, não. Foi muito bom. Mas amanhã o meu treino foi marcado pra 9h da manhã. Meu treino de musculação. Então, não faz muito sentido ir pra academia 6h da manhã e ficar lá até 9h da manhã, né? Então, decidi não ir. Em breve eu vou compartilhar com vocês também como que tá sendo os meus treinos agora. Já que, né, a personal está montando o treino pra mim. Então, acho que vai ser muito legal. Eu não vejo a hora de compartilhar com vocês também o resultado, né? Os resultados. Vocês são assim também, gente? Pode tá fazendo frio que for. Mas eu tenho que dormir com o ventilador ligado. Com o barulhinho, sabe? Se eu não dormir com o barulhinho, eu não durmo. Gente, hoje em dia a Moana dorme comigo. Assim que eu peguei ela, muitos de vocês falavam Dani, deixa a Moana dormir com você. Coloca a Moana no seu quarto. A Moana não dorme com você. Tipo, era muitas pessoas me perguntando isso. E não. Por quê? Porque eu ainda estava treinando ela. A Moana é o primeiro pet, assim, que eu tenho que realmente me respeita. Que realmente me escuta e me obedece, entendeu? Isso porque eu treinei ela desde pequenininha. Então, partiu meu coração. Partia. Deixar ela lá sozinha, sabe? Na caminha dela. Mas foi bom. Porque hoje, tipo, ela entende que ali é a cama dela. Entendeu? Então, quando eu, tipo, brigo com ela, sabe? Então, ela fala, vai pra sua cama. Ela já vai direitinho pra cama dela, entendeu? Então, hoje ela tá super treinada. Eu acho que o principal também, hoje ela sabe fazer xixi e as necessidades dela no lugar certo. Então, eu também não deixava ela dormir comigo. Porque, enfim, o que vocês sabem, minha cama é muito alta. Até agora, que ela já tá grandinha, é muito alta. Então, ela não podia, tipo, pular da cama e fazer as necessidades dela. E também, ela era muito pequenininha, ela não sabia ainda, ela tava aprendendo ainda, entendeu? Então, hoje, a Moana já sabe. Então, assim, tem vezes que eu fico na cama até um pouco mais tarde, entendeu? E a Moana fica aqui na cama comigo, ó, tranquilinha, gente. Ou, às vezes, ela até me pede mesmo pra poder descer. Mas ela não faz nada aqui na minha cama. Ou no meu quarto, né? Ela faz tudo no lugar certinho dela. Então, foi bom sofrer esse tiquinho aí no início. Porque hoje, ela tá super bem treinada. E aprendeu a dormir comigo agora. Tipo, assim, quando ela quer. Porque tem vezes que ela também não quer dormir comigo, entendeu? Tem vezes que ela fica lá no sofá, ela sobe no sofá, eu chamo ela, não tá nem aí. Ela fica lá no sofá mesmo. Então, ela é bem independente, entendeu? Outra coisa também, gente, que eu gosto de fazer aqui na minha rotina da noite. Lógico que eu gosto de editar, né? Já deixar um pouco do vídeo pronto. Eu também gosto muito de tirar esse tempinho também pra poder responder vocês. Responder comentários, responder mensagens. Sim, gente, eu respondo. Mas, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens. E como vocês sabem, eu faço tudo sozinha, gente. Então, se você recebeu algum comentário meu, alguma curtida. Enfim, isso aí realmente sou eu. Não tem uma equipe, nada por trás de mim, não. Sou tudo eu que faço. Então, fica muito corrido pra mim. E, às vezes, realmente, eu não consigo ver todas as mensagens. Eu não consigo responder todas as mensagens. Graças a Deus, graças a Deus, sabe? Só que eu realmente tenho saudade, assim, lá do início. Porque, no início, eu conseguia responder todo mundo. Assim, no mesmo dia, eu conseguia responder todo mundo. Só que, lógico, né? Você vai crescendo, vai chegando mais pessoas. E vai ficando bem mais difícil. Então, hoje, tá bem mais difícil eu poder responder todo mundo. Mas, no tempinho aqui que eu tenho, eu, com certeza, tive que poder responder muitas pessoas. E responder os seus comentários também. E devolver o carinho que vocês tanto me dão. Então, eu peço desculpas aí pra você que, sei lá, já tem me mandado mensagem, eu nunca respondi. Saiba que não é por mal, não é falta de vontade, não é nada disso, gente. Sério. Se eu pudesse sentar e responder todo mundo, assim, sabe? Todo santo dia, eu, com certeza, faria isso. Mas é impossível pra mim. Mas eu deixo aqui minha eterna exatidão e meu carinho também pra vocês. Então, muito obrigada. Deixa eu responder vocês aqui agora. Troquei de pijama porque esfriou, gente. Tô irritada com esse esmalte aqui, então eu tenho que tirar. Tô aguentando. Não quero começar o dia amanhã com essas unhas feias aqui, não. Então, vou tirar. Ah, gente, agora eu estou usando removedor de esmalte que vocês tanto me indicavam. Porque antigamente eu sempre usava acetona, né? E removedor de esmalte é melhor, gente? É por isso que é melhor usar removedor? Eu não entendo, assim. Eu sempre usava acetona porque pra mim, né? Enfim. Removedor de esmalte é coisa, assim, nova ainda, né? Mas, não sei, depois me coloca aqui nos comentários porque que é melhor usar removedor. Prontinho, gente. Tirei o esmalte. Agora sim. Bem mais bonitinha. Amanhã eu acho que eu vou fazer essas unhas aqui e deixar elas mais bonitinhas. Mas, bem melhor do que tava antes. Ok, gente. Agora sim. Eu acho que eu fiz tudo. Já pré-editei os vídeos, já mandei mensagens, respondi mensagens, respondi comentários também. E agora é hora de dormir. Por enquanto ainda vai dar 10 horas, então eu acho que eu devo assistir, sei lá, algum episódio de uma série minha e pegar meu sono. Boa noite pra vocês e até amanhã. Acabei de voltar do mercado, gente, e do verdurão. E acabei de fazer essas comprinhas aqui, ó, porque hoje começa a dieta. Comprei também aqui, ó, proteína. Tem peito de frango aqui, 1kg e 1kg de acém moído. Comprei também essas marmitinhas aqui, gente. É de 500ml, se eu não me engano. E aí vem 24 delas. Aí vem aqui o pacotinho, né, o negocinho aqui embaixo. O pacotinho. Vem a marmitinha aqui embaixo e a tampinha aqui em cima. Então eu achei que, tipo, dá pra organizar bem melhor. Já era pra eu ter feito essa comida, era pra ter feito ontem. No caso, ontem foi domingo, só que ontem ficou muita correria. Teve a festa de união lá do Joe, então não teve como eu fazer, gente. Então, por exemplo, hoje eu já treinei pesado, só que eu não me alimentei, sabe? Até agora eu não comi nada. E já vai dar 4 horas da tarde, agora que eu vou começar a fazer a comida. Então, tipo assim, hoje não conta muito bem. Hoje vai ser a preparação pra eu poder começar amanhã me alimentar bem, entendeu? E, gente, não é nada assim exorbitante, não é nada muito caro, não tem invenção de nada, entendeu? É uma coisa simples que eu acho que todo mundo consegue fazer e é o que dá resultado. Então, nesse vídeo, agora, nesse momento, vamos preparar as minhas marmitas. Vamos lá comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mandioca já está aqui no fogo, gente. Então, tô só esperando começar a ferver pra poder tampar e, né, começar a pressão. E agora, já vou fazer aqui a carne moída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A carne está assim, ó, gente. Eu vou tampar aqui, deixar a água dela subir. E aqui já começou a ferver, então é hora de tampar. A carne ficou pronta, gente. Acabei de colocar aqui, ó, batata também, porque eu vou fazer um purê. Aqui já está pegando pressão e aqui a cenoura. Então, mais alguns minutinhos, deve ficar pronta. Ok, gente. O primeiro já ficou pronto. Para essa semana eu estou fazendo apenas a carne moída, não vou fazer o frango. Vou deixar para fazer o frango no domingo para a outra semana. Aí eu vou ver se eu vou enjoar, se não, né? Vou me conhecendo agora. Então, aqui agora eu quero montar com vocês as marmitas para essa semana. Eu só coloquei uma coisinha diferente, que foi o carboidrato. Então, eu tenho a opção de mandioca e tenho a opção do purê. O purê ainda não finalizei, ainda não fiz, porque a batata ainda está cozinhando ali. Então, eu vou começar a montar essa primeira aqui apenas com a mandioca. Então, aqui eu separei seis marmitinhas, gente, porque uma eu vou comer agora. Lembrando que eu não sou nem uma profissional, tá, gente? Eu estou fazendo isso aqui no olhômetro mesmo. E também não pesei nenhuma comida e também não fui nutricionista para saber a quantidade certa. Aqui está sendo como um teste mesmo e para eu poder aprender. Essa quantidade de cenoura que eu coloquei deu apenas para cinco marmitas. Já a mandioca deu para seis marmitas e ainda deu para eu comer no dia. Agora a carne, eu coloquei cinco colheres de sopa generosas em cada marmita. E essa quantidade de carne que eu fiz deu apenas para quatro marmitas. Então, aqui eu também já aprendi que tem que ser uma quantidade maior de carne também. Então, gente, como vocês viram aí, deu quatro marmitas completas. Isso com legumes, com a mandioca, que é o carboidrato, e com a proteína, que é a carne moída. Eu jurava que ia dar para pelo menos a semana, mas não deu. Deu para quatro dias. Não queria, mas eu vou fazer o restante aqui da carne para poder completar e para eu comer hoje também, né? Porque, assim, nem o de hoje deu. Então, calculei errado. Vamos lá para a segunda opção, então, de carboidrato. Deixei aqui a batata cozinhando. Gente, ainda com um pouquinho da água dela, eu venho com o meu mixer amassando elas. Quando ela estiver um pouquinho mais amassada, eu coloco um pouquinho ali de leite. Depois eu coloco uma colher de requeijão. Uma pitada de sal e venho com o mixer novamente. Esse mixer foi um presente da minha mãe. E, gente, é a melhor coisa para você ter para fazer um purê de batata, viu? Fica perfeito. Aqui está o meu almoço barra janta de hoje, gente. Olha só. Fiz um ovinho aqui também porque eu estava com muita vontade de comer ovo frito. Então, fiz. E aqui tem o purê de almoço, a carne moída, um pouquinho de mandioca, cenoura, dois ovos fritos e um suquinho de manga. Olha isso. Vocês comeriam isso aqui? Eu coloquei também um pouquinho do purê porque, gente, eu arrasei demais esse purê aqui. Ficou muito bom. Muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom.